Vereadora Neguina Santa Casa, sessão de quarta-feira, dia 3 de outubro, projeto de lei aprovado, que agora com certeza vai dar melhor comorbidade para deficiente, para idoso. Como é que a senhora viu a aprovação desse projeto? Eu vi com muita alegria, porque hoje a prefeita Suzana Ramos mandou para esta Câmara esse projeto muito importante para os juazeirenses, principalmente aos idosos e aos deficientes físicos. Então a gente fica feliz e agradecer a toda a Câmara de Vereadores que foi votada por unanimidade, agradecer a prefeita Suzana Ramos que ela está indo no rumo certo. Então prefeita, agradecimento do povo de Juazeiro que a senhora continue desse jeito. Muito obrigada e que Deus nos abençoe.